O sogro tóxico tá matando os animais, adoecendo as crianças Chama o nativo pra avisar que a palavra indígena vinga muito perto da palavra indigente Agrubiu seu gado usando o livro sagrado 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 A ovelha sempre cala Quando o pastor fala Porque nesse país é só Bíblia, Boi e Bala A ovelha sempre cala Quando o pastor fala Porque nesse país é só Bíblia, Boi e Bala Bíblia, Boi e Bala Bíblia, Boi e Bala Bala, Bala e Bala Bíblia, Boi e Bala Bíblia, Boi e Bala Ideologia vira mira, política vira alma Ideologia vira mira, política vira alma A culpa religiosa não nos deixará ser sal A culpa religiosa não nos deixará ser sal Nunca faz casais pra pregar tempo de paz Nunca faz casais pra pregar tempo de paz Troca o meu revólver com mais salas de aula Porque nesse país é só Bíblia pois fala Bíblia pois fala, 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 Bíblia pois fala Música Música